Música Boa noite, estamos aqui com a maravilhosa Xuxa, Xuxa Xuxa, por que você está tão Xuxa hoje? Arex, conte uma piada para nós Por que ele faz que não pega fogo? Não sei, Arex, por que? Porque ele já é cinza Voltamos, e estamos aqui com mais uma estrela Marcel Esteira Marcel, o que aconteceu que você largou os patins? A roda do meu patins está com o pneu furado Você gostaria, Marcel, de mandar um aviso para os nossos amigos telespectadores? Amigos e amigas, fãs, estou à procura de um boraxelo Arex, conte uma piada para nós Qual o rei que tem a maior coroa? Não sei, Arex Qual? O que tem a maior cabeça Xuxa, cante para nos alegrar Tudo o que eu quiser O cara lá de cima vai me dar Me dá toda a coragem que eu puder Que não me falte forças para lutar Vamos com você Você, 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 você quer Você, 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 você Esse foi mais um programa do Jô Suado Direto da TV Woodstock Um beijo do Gordo Hum, desculpar Um beijo do Gordo Se inscrever